Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, conforme tá aí no título, uma coisa legal pra vocês aí. Já vou deixando agradecimento aí ao nosso amigo de um canal do YouTube que a gente conseguiu contato com eles, né? E eu acho que muitos de vocês conhecem o mapa aí do K-Dog, né? É um arquivo só e você tem esse gigante combo de mapa aqui, galera, ó. Olha isso. Olha isso aqui. Tá em um arquivo só, tá? Beleza? O link do nosso, do canal do nosso amigo vai tá aí na descrição do vídeo. Clica aí, você vai lá no vídeo deles. Primeiro lugar, digita lá nos comentários. Muito obrigado. Digita em inglês. Thank you. Muito obrigado. E digita hashtag 3Games pra ele saber que veio do canal 3Games. Ele disponibilizou aí. Eu fui numa live dele, pedi pra ele. Ele falou assim, ó, depois da live eu faço um vídeo e deixo lá na descrição pra você fazer o download. Então digita lá. Muito obrigado. Hashtag 3Games. E na descrição do vídeo tem o download do mapa e o download do fix, tá? O que vocês vão tá fazendo? Tira todo o mod da sua pasta mod, coloca o mapa e coloca o fix em cima do mapa. Depois você entra no combo de mapa. Depois que entrou tudo bonitinho, aí você vai colocando os mods que vocês usam em cima do combo e do fix. Em cima do fix, vocês colocam os mods que vocês usam. De caminhão, de som, essas coisas. Tá funcionando perfeito. Pode ver que eu tô com os amigos aqui online, ó. Beleza? E a gente pegou uma carga aqui, cara, que é uma estrada secreta. Eu vou até mostrar pra vocês, quem quiser vir aqui depois, tá? Vocês vêm aqui, ó. Tá vendo aqui? A gente tá em Canelas. Canelas, tá? Tá aqui, ó. Canelas. Aqui, ó. Aonde termina com um ponto de descanso. Daqui até aqui, ó. É uma estrada que tem escondida. Muito bacana, tá? E a gente vai vir aqui em Culiacan. Beleza? Pode ver que o GPS mandou a gente dar uma volta, ó. Só que eu já vi que tem uma estrada escondida aqui. Então a gente vai tentar passar por ali. Esse vídeo vai ser um vídeo curtinho. É mais avisando a galera que gosta de um combo de mapa. Eu não tiro mérito de ninguém. Por isso que eu tô deixando o link aí pra fazer o download direto do canal do cara. Porque esse combo não fui eu que montei. É do nosso amigo Kadog. Beleza? Fica assim? Galera, pode sair aí. Eu vou atrás de vocês. Vambora. Vamos nessa. E lembrando vocês que nessa gameplay aqui eu vou fazer um monte de cortes, tá? Porque é uma viagem longa. E a gente vai pagar pau porque o GPS tá mandando a gente dar volta, né? E eu vou tentar ir lá naquele lugar que é a estrada escondida. Então vamos nessa. Partiu. Vambora. Só sei que nós vamos pelejar aqui, vi. É as horas. Eu vou até cacando pro lado de fora, mano. Vou até cacando pro lado de fora um pouquinho, galera. O negócio aqui é bruto. Muito louco o lugar. Olha esse lugar aí, galera. Não tem trânsito aqui, tá? Pode ser lugar escondido. E lugar apertado, né? Então não tem trânsito aqui. Ai, tomei um dano aqui. Não tem trânsito aqui. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Ai, tomei dois danos aqui, mano. Tchau, tchau. Caminhão aqui embaixo e caminhão lá em cima. Dá pra você ver tudo. Ó, chegamos numa vilinha aqui. Alguém quer parar pra fazer um totói de medo? Um xixizinho? Olha lá agora. O GPS marcou onde a gente tem que ir. Olha lá. A hora que você chegar aqui, vai marcar onde a gente ia. Porque essa estrada que a gente passou é o que a gente não descobriu. Agora, ó. O resto tá normal. Olha o minhoqueiro que nós vamos ter que seguir indo. Deixa eu mostrar pra galera aqui no mapa aqui. Olha lá, galera. Tudo isso aqui que a gente fez, ó. Olha isso aqui que a gente andou, ó. Lógico, não deu pra mostrar tudo pra vocês. Senão ia ficar muito grande a gameplay, né? Então, isso aqui é uma estrada descoberta, ó. Agora, a gente chegou aqui, né? A gente tem que vir aqui, ó. Tá? Só que lembrando que a gente, nesse pedaço daqui, ó. Tava de noite. Então, eu passei batido. Tinha uma outra rodovia aqui, escondida, ó. Que a gente ia passar por baixo numa cachoeira e ia cortar aqui reto, ó. Tá? Só que como tava de noite, não deu pra mim ver essa entrada. Então, agora a gente vai ter que seguir por aqui mesmo, tá? Permeza? Vambora. Partiu. 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 Aí, bati na ar. Aí, 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 aí. Mais 1% de dano. Eu acho que ali embaixo, vai ter um corte de caminho, mano. Não tenho certeza. Eu acho que até ai, aí, aí. Eu acho que lá. Tchau, tchau. E aí, se alguém quiser dormir aqui também pode dormir ó, lugar de descanso aqui. E aí, se alguém quiser dormir aqui também pode dormir. Você tem que abrir bem, mas se você fazer a curva sem abrir você vai cair. E aí, se alguém quiser dormir aqui. Um lugarzinho aqui, cabuloso pra passar vi. Caminhão sobe, não dá pra você ver a pista. Se você tiver que acampular de dentro, tá ligado? Ah, é mal dano, 17. E aí, se eu disse, tá acabando. Cai, 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 cai. Ai, 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 ai. Poço de gasolina no meio do mato desse jeito, Janos. Você tá ficando doido, né? Quem vai montar um poço de gasolina aqui? Passa um caminhão cada um, mano. Olha lá, seu disco tá acabando. Eu sei, mas você quer que eu faça o quê, Vi? E aí, vamos lá. Ah, legal. Vamos desligar o motor e abastecer. Vamos lá consertar o caminhão. Olha, tem polícia aqui, velho. Aí, ó. Piscina. Acertar. Beleza. Já era. Bom, galera, é isso aí. O restinho aqui agora é mais rodovia mesmo. Deixa aí nos comentários. Vamos colocar uma ideia bem bacana. E conforme eu falei pra vocês, dá um pulinho lá no canal do nosso amigo lá. Deixa um comentário. Muito obrigado em inglês, tá? Thank you, my friend. E lá na descrição tem um link pra fazer o download, tá? Do fix pra você jogar em comboio, né? Multiplay e o mapa em si. Deixa o mapa embaixo, o fix em cima do mapa e depois coloca os seus mods. Beleza? Espero o apoio de todos vocês e vira e mexe. Vou dar um pulinho lá pra ver quem tanto compareceu lá. Beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. Fui. Fui. Fui.